Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, Imobiliária Família Feliz está aqui na Praia Grande, no bairro Jardim Real, hein? E uma casa, vou falar pra vocês, hein? Sem exagero, cantinho perfeito, hein? Sejam muito bem-vindos. Olha lá, pessoal, essa casa, ela foi toda reformada, tá? Desconde dois dormitórios, sendo uma suíte, duas vargas de garagem cobertas, desde os ripados aqui, ó, de telhado, tudo embalizado. Olha aí, pessoal, aqui o piso é aquele antiderrapante lindo, olha aí, de excelente qualidade. Tomado aqui 110, 220 na garagem, se precisar ligar alguma coisa aqui, né? Na área externa também já está adaptado pra isso. Aqui você tem uma porta que dá acesso pro corredor, tá? Já, já eu vou mostrar pra vocês. A Erika está mostrando aí detalhes. Agora, bora conhecer o teu cantinho perfeito, hein? Seja muito bem-vindo. Olha aí, olha aí, gente. Ah, pensa numa casa aconchegante. Coisa mais linda, hein? Olha aí. Isso todo porcelanato. Já está na parte de iluminação perfeita, hein? Ó, o teto todo trabalhado. Olha que coisa mais linda. Já está com o painel de TV aí instaladinho. Novinho. Novinho, é. Instalado, né? Colocou agora. Novinho, tá? Ó, que dez. A cozinha é estilo americana, né? Formato aqui de ilha. Olha aí, que show, pessoal. Olha aí, ó. Torneira também, com as torneiras de um dia, né? Top, hein? Show de bola. A cozinha da água é muito boa, tá? Olha aí. A Erika está mostrando aí do outro outro. Pra vocês planejado também, ó. Novinho aqui na cozinha. Ó, uma luminária muito linda. Ah, mostra aqui, Elio. Ó, né? Fogão da Brastemp. E olha aí. Que lindo, gente. Quatro bocas novinho, ó. Pra você inaugurar. Não vai nem esquentar a cabeça procurando o fogão na medida certa. Ah, é. Também não ficou já. Está instalado aqui, mas o fogão novo, hein? Mudou, né? Não deixou aqui o buraco na casa. Tá bom, não. Instalou o fogão e o fogão novinho. Olha aí, ó. E delícia, hein? Pensou? Fazer aquela lasanha aqui com frutos do mar, gente. Top. Show de bola. Ó, os planejados daqui também. Já estão todos instalados. Aí, ó. Tudo novinho. Show, né, pessoal? Olha aí. Muito delícia, tá? Aqui tem o acesso. Eu vou apagar a lâmpada, né? Porque eu vou só falar. Ah, Fabrício, será que a casa é muito escura? Não, gente, ó. Tá? Tá? Mas eu dei que a iluminação aqui está tão bonita. As luminárias, né? Pra vocês verem. Tem planejado aqui também em cima. Estão muito bem otimizados, tá? Show de jogo. A Erika vai mostrar aí do outro lado pra vocês. Olha aí, ó. Bora lá conhecer o banheiro social. Ó, com ventilação natural. A fia aqui em granito, toda esculpida. O banheiro é grande. O banheiro é espaçoso, né? Isso é bom. É uma outra partinha em cima da casa. Ó, o primeiro dormitório. Aí, gente, tá vendo? Dormitório bem espaçoso, ó. Tomada em todas as paredes. Show, hein? Gente, o piso daqui é lindo. Lindo, lindo, lindo. Maravilhoso. Pé direito também é muito bom. A janela sempre já conta que aquelas telas compra bem no mundo. Tá? Agora vamos conhecer a suíte. Vem comigo. Ó, pessoal. Essa aqui é uma suíte. Olha aí. As portas batem, não vem? Casa mega arejada. Ó, nós estamos aqui 500 metros da praia. Tá bom? Zona 1. Estamos lá do praia aqui no maio. Olha aí. Show. Gente, a ventilação, vocês têm noção. Casa mega arejada. Mega arejada. A Erika tá mostrando aí o corredor pra vocês. Tenta mostrar aí um pouquinho aí o céu. A Erika azul, ó. Bate sozinho. Delícia, pessoal. Então, vocês viram, né? Mega arejada com o meu banheiro. Uma baita pia estupida também. Show, né? O banheiro também tem ventilação natural. Tá? Muito bem isso. Agora, a Erika tá mostrando aí pra vocês, né? A crise. Vamos lá conhecer aquela área externa, né? Que não é menos importante. Voltando aí do dormitório. Aí, quem tiver animado, fala aí o que você faria aqui o teu primeiro prato quando você chegar na praia. Fala, não vale miojo, hein? Miojo, não vale. Fala aí o que você faria aí. Fala o meu primeiro prato na praia. Na casa nova. Na casa nova. Peixe. Macarão. Ai, gente. Mostra aí, filha. Desse lado aqui, ó. Ó. Aqui é o acesso, tá bom? Pra garagem. Aqui é o acesso pra garagem. Então, você tem a opção de entrar pela sala e a opção de entrar aqui pelo corredor. Tá? Vou encostar pra não ficar batendo. Tem um mega ralo aqui, um caimento perfeito pra limpar o quintal, né, gente? Que aqueles ralinhos daquele tamanho, pequeniníssimo, ninguém merece. Então, tem um baita ralo aqui, um caimento perfeito. Dá pra colocar a lavanderia aqui também, se quiser. É, tem opção, verdade. Porque tem aqui, ó, saída aqui do cano pra máquina e tem torneira aqui. Tá bom? E a cobertura vem até aqui. Então, dia de chuva... Acho que é do botijão. É. Ah, é do botijão de gás. Verdade, filha. Olha, eu tô viajando. Patrícia do céu, é. A saída aqui é do botijão, gente. Isso mesmo. Mas dá pra pôr aí, tem encanação. Tem encanação, é. Caso queira adaptar aqui, né, é uma segunda opção também. Tá? Como eu falei pra vocês, a cobertura vem até aqui. Então, você chegou da rua, compra de supermercado, tá chovendo bastante. Você não vai se molhar. E ainda tem esse espaço aqui todo coberto, ó, gente. Vocês podem usar a criatividade aqui pra usar o espaço, hein? Então, tem uma baita cobertura ali. Tá? A casa tá toda grafiada com pintura nova. Olha aí, gente. Ó. Tem aqui aquele tanque de louça que não pode faltar, que aquelas torneiras eram a trabalho, né? Então, saída pra máquina de lavar e torneira como tem que ser. Tá? E aquele espaço maravilhoso aí, ó, do churrasco. Ficou um espaço muito bom, gente. Um espaço bem interessante mesmo, tá? Ó. Tudo abervadinho. Essa cobertura que foi feita aqui, ó, também tá abervada na escritura, tá? Tudo documentado. Olha aí, gente. Uma pia muito boa. É. A churrasqueira não foi... Mostra aqui, filha. Ó, a churrasqueira não foi inaugurada ainda, hein? Olha aí, ó. Não foi inaugurada ainda. Churrasqueira, churrasqueira novinha, novinha, novinha. Não foi inaugurada. Tem aqui um lavabo pra atender aqui a área externa, né? Você tem um lavabo aqui, ó. Tá? Churrasqueira, pessoal. E aí, o que vocês acharam? Será que eu exagerei? Fala, gente do céu, essa casa aqui eu cheguei e trouxe a gente tem dois dias, hein? Casa linda, maravilhosa. É uma casa, literalmente, pra você entrar e morar. Não vai precisar fazer absolutamente nada. A cozinha já está pronta, com fogão, planejado, sala também. Tem um painel maravilhoso, parte de iluminação perfeita. Então, assim, casa show, gente. Todo o piso, desde a garagem até piso externo. Desde a calçada. Desde a calçada, isso. Desde a calçada. Tudo novinho, pessoal. Nossa, pra rosto, hein? Coisa mais linda. Eu falo, a própria casa já é decoração, né? É uma casinha toda arrumadinha, tudo de bom, né? Você chega, coloca os móveis, tudo fica bonito, tudo fica prático. É gostoso, né? Que é o que eu falo. Gente, não tem nada melhor do que a gente investir onde a gente mora. Porque você chega, você fala, é um lugar que você chega e você quer ficar bem, você quer ficar à vontade, né? Então, é um dos melhores investimentos que tem realmente você investir onde você mora, tá? Então, assim, casa prontinha pra morar, hein? Eu falo, essa casa aqui vai ser a casa cantinho perfeito. Perfeito. Então, tudo arrumadinho, coisa mais linda do mundo, né? Recapitulando, dois dormitórios, sendo uma suíte aqui no Jardim Real, duas vagas de garagem coberta. Gente, Bora lá, Patrícia, não me rola valores. Gente, quatrocentos e vinte mil. Olha que belezinha, gente, quatrocentos e vinte mil, hein? Todas as informações estarão aqui embaixo. Então, corre, agenda já a tua visita, porque essa casa tem tudo pra passar uma pessoa que gosta do cantinho perfeito e já segurar o cantinho dele, hein? Então, se você gostou, agenda já a tua visita. a Patrícia, gostei, amei, mas ainda não é. Indica pra aquele teu parente. Liga lá, fala, Maria, encontrei tua casa, Maria, tá lá na Família Feliz, olha que casa top, que casa show. Ajuda a Maria também, tá bom? Recomenda essa casa. Gente, todas as informações, como eu falei, estaram aqui embaixo. O nosso contato, a filhota coloca aqui no rodapé, então, não perde tempo hoje da tua visita, tá bom? Desde já, meu, muito obrigada, gente. Agora, Família Feliz, né? Somos 25 mil, olha. Muito obrigada, minha imensa gratidão, né? Todo mundo aí que acaba presidiando o nosso trabalho, gente. Desde já, muito obrigada, grande abraço.